Mano, olha isso aqui que aconteceu na Kombis, olha isso aqui no nosso vidro, mano, foi quase na cara do James Para, 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 para E se não foi ele, amor? Não, vou perguntar, né? Mano, olha isso Mas esse aqui estava no teu carro, voou, voou debaixo do teu carro assim, ó, e entrou aqui Da carreta, da carreta por cima dele Desse ferro? Desse ferro Acho que foi a carreta Foi a carreta que saiu lá Passa bem dali, eu vou atrás desse cara Vai, vai Vai a carreta lá, eu estou passando, se eu preciso bater também Putz E, ó, agora vamos ver se não alcança ele, né? Caralho, nada de perigo isso aqui O James está tentando buzinar para ele parar, para ver se, ver o que é que se é ele E vamos ver se ele vai parar também, né? Ali atrás, ó Para ele encostar De novo, para ele encostar Ó Encosta Encosta ali na frente, amor, encosta ali Meu, que perigo isso, cara Que perigo Meu Deus, nunca, nunca imaginei na minha vida uma coisa dessa Olha isso aqui Olha isso aqui, olha na cara do James Ó Misericórdia, véi Cara, eu estou até me tremendo Estou me tremendo Porque na hora que a gente estava vindo ali A gente só viu uma coisa voando assim Pau Um estralo gigantesco Olha Nossa, eu estou tremendo E a gente só viu esse estralo assim Eu fiz assim na hora O James Mano, quando eu abri o olho Eu vi aquele negócio Se tivesse mais rápido O que aconteceu? Eu acho que o caminhão soltou aquilo ali A caminhonete da Senatim Sei lá Da Energiza Eu não sei das quantas Passou por cima do ferro No que ele passou por cima do ferro O negócio saiu rodando E puf Bem aqui, mano Bem aqui, mano Nossa senhora O James foi lá conversar com o cara Eu vou ver se ele vai lá Nossa, véi Bom, o caminhoneiro pelo visto Está indo embora Parece que não foi o caminhoneiro Eu não sei o que aconteceu Eu acho que era do caminhão lá Esse caminhão Ele pulou por cima desse caminhão Passou pela caminhonete E caiu na gente Mas não foi do caminhão Então agora não sabe Porque é o caminhão Tudo novinho Caminhão novo Não tinha por que ter um vergalhão desse aí O que pode ter acontecido É ele ter passado por cima Jogou pra cima Jogou pra cima E passou pela caminhonete E acertou a gente Bom, não dá pra ficar Fazer o que? Pensando em muita coisa não Putz Eu não sei se eu tiro isso aqui Se eu deixo Tira, né? Melhor tirar Pouca, mano Amor Você tem noção Que isso aqui É na tua Tu tem noção Porque isso é na tua cara Eu ia fazer um piercing Podia te matar, velho Porque Deus é bom Nossa, graças a Deus E vamos embora Que a gente Tem nosso compromisso Putz Mas É isso aí, gente Nossa, graças a Deus Foi um livramento Porque se isso aí Na velocidade que veio Pra quebrar um vidro desse Se ele tivesse acertado tua cara Meu Deus Olha, peraí Deixa eu filmar Olha aqui, mano O banco Ficou cheio de caco de vidro As coisas aqui Olha aqui, ó Quem te protegeu É, Nossa Senhora Nossa Senhora Protegeu você, amor Vai de recordação Isso aqui vai ser A mãe da nossa vitória Gigante Ai, meu Deus Nossa, eu achei que tava Eu tava tremendo Quando eu escutei o barulho Susto mesmo Realmente poderia ser pior Mas graças a Deus Estamos bem E vamos correr atrás Não adianta a gente ficar Aqui nesse sol também Batendo cabeça O importante é que Tudo tem dado certo E não é por causa disso aqui Que a gente vai parar Não é mesmo? Sim Bora pra estrada Lembra de curtir, compartilhar Comenta Que agora nós precisamos Comprar um Para-brisa novo E não achou nem o culpado Nem ideia De quanto custa Mas é isso aí Manda pros amigos Que nós compram Um para-brisa novo Cara, a gente levou um susto tão grande Porque na hora a gente tava Só conversando assim e tal Aí eu só vi uma coisa voando Eu fechei o olho E me encolhi assim O James foi Fez o mesmo Só que como ele tava dirigindo Ele abriu o olho rápido Mano, quando eu abri Eu olhei pro lado assim Não, eu nem vi Eu não fechei o olho Eu fiquei em choque Eu fiquei em choque O James falando Eu tava aqui óxido E aí na hora Não sabe Na hora A gente não sabe de onde veio Parou no primeiro carro Da Energiza Eles não tinham nada E não tinha nada em cima Ele falou assim Não, não é mesmo não Não tenho carrega o ferro aqui Não tenho nada Aí eu falei assim Deve ser do caminho Porque eu acho que eu passei Em cima desse ferro Aí a gente foi Tentar parar o caminhão Vamos atrás do caminhão Vamos atrás do caminhão E o James foi lá Começou com o caminhoneiro E pelo visto O caminhão dele novo Também não tinha nada de ferro Porque era caminhão baú Não, era um caminhão de combustível Então a gente falou assim Não tinha um também pra ter ferro Não sei da onde surgiu esse ferro A gente não sabe Agora Não tem nem quem pedir ajuda Ou mandar pedir pra pagar A área do tipo Mas vamos ter que pagar mesmo Com o nosso bolso E torcer pra que a polícia federal Não pare a gente Ainda bem que não tá na época de chuva Também aqui no Tantins Mas cara O perigo que é isso Sabe Você tem um carro Você carrega coisas Dentro do seu carro Pelo amor de Deus Gente Não anda com ferro solto Sabe Em cima do carro Não anda com ferramenta solto Isso pode matar uma pessoa Isso pode matar uma pessoa Isso é muito perigoso Sinceramente E o gasto que a gente vai ter agora Que a gente nem podia estar gastando Entendeu? Porque a gente tá fazendo a reforma do motor Pra próxima temporada até o Alasca A gente tá deixando tudo organizadinho E agora a gente tem mais um gasto desnecessário Que é um vidro Por irresponsabilidade de outras pessoas Que sinistro Mas Vamos que vamos Vamos em viagem É esse mesmo Mais parte Gente Olha Primeiro olha o tamanho desse ferro A gente parou aqui Na cidade já Olha a grossura desse ferro Sinceramente Sabe que é triste? Eu deixei meu toco Freio de mão lá Tem que lavar esses braços Tá só caco de vidro Vou voltar lá Pra pegar meu toco mais tarde O que? Eu guardo a culpa? Não Vou assim mesmo Bom galera Ontem depois de fazer Lá Ai Minhas costas Ai Ai Que frio Ô cacete Deixei a chave E eu falei Não pode souber Aí eu acordei Falei Amor Vai tá molhando o buraco da culpa Ele não Não é essa água Não é muita não Minha mãe Tá chovendo tem meia hora Aí eu falei Eita Agora eu vou ter que ir lá Deixa o cacho tá chato Não precisa não sogra Eu vou assim mesmo Ai ai Tá muito quente Tá muito quente aqui Gente Muito quente Muito quente Tomara que ele não esteja molhando lá dentro Parece que não né Ó Não é mais que ele não tá molhando não Tá caindo uma gotinha ou outra Ali tá ok Ali tá ok na frente Ali tá ok na frente Agora tem que ver aqui ó Aqui tá Ah não Aqui vai segurar também Essas janelas estão todas fechadas Não dá nem pra ver ali do outro lado Se tá molhando Tinha deixado Tá tão quente aqui gente Tinha deixado essa janela de vidro aqui ó Janela de vidro Essa janela de plástico burro Essa janela aqui tava fechada Tava aberta assim ó Até aqui assim Deve ter molhado um pouquinho Mas acho que não estragou nada não Bora tomar café Depois do vidro quebrado né Quer dizer não adianta chorar Não Nós só não choramos Ixi Maria Nossa senhora Eita nóis Mas é o seguinte Pegamos o carro da sogra Graças a Deus tem Esse carro aqui pra Quebrar o gás Enquanto a gente arruma esse vidro Não fiz o orçamento ainda Ontem Foi um dia que a gente ficou aí bem Bem chateado né Com o que aconteceu Mas hoje a gente vai fazer coisas vitais Coisa que também que não tem como Separar Aconteceu, aconteceu Nós tiramos o dia hoje Pra fazer um check up Né Então Como a gente tem um ano E ficou fora né Ficou viajando A gente não foi no médico Não fez nenhum exame Não fez nada Hoje a gente vai no postinho Minha sogra agendou pra gente no postinho A gente vai lá pedir um exame De check up geral mesmo Da saúde E também eu vou ver um Um espinho internacional Um espinho internacional Olha aí Viu parar no Tocantins Um espinho lá da Argentina Tem uns 5, 6 meses Que eu pisei no espinho Lá na Argentina E eu tirei Mas eu acho que ficou um pedacinho Lá dentro E o que aconteceu É Cicatrizou Então quando você olha Debaixo do meu pé Não dá pra ver nada Nenhum buraco Nada do tipo Porém quando eu ando muito Faço exercício Ou algo assim Eu começo a sentir Começa a doer Aquele local Então eu acho que Eu vou precisar fazer Um raio X ali Pra olhar Pra olhar né Então a gente tá indo Lá no postinho Vamos conversar com a médica Vamos ver o que vai dar Uma coisa muito importante Aí pra vocês viajantes Que passam muito tempo Na estrada Então quando você voltar Aí pra sua cidade Quando você tiver Um lugar que você possa Fazer isso É sempre bom né gente Cuidar da saúde E ver se tá tudo bem Porque nunca se sabe Nós cortamos o plano de saúde Quando foi pra sair né Porque o nosso plano de saúde Era estadual Então não ia ter necessidade De a gente ficar com ele E aí agora a gente Vai utilizar aí Dos nossos impostos E usar o SUS né E o SUS tá aí pra isso né A gente paga imposto A gente paga tudo E não é baratinho não Então vamos o fluido Que a gente paga Unidade de saúde da família Agora eles que estão duplicando Aqui a avenida Tá uma baguncinha Mas o que importa É isso aqui Vemos no setor Santa Fé Que é um bairro Do outro setor Nossa que é o Itacoaralto Que é um bairro Coitada Aqui tá falando Santa Fé é de Itacoaralto Itacoaralto é de Palmas Palmas de Tocatia Tocatia de Brasil Brasil da América do Sul América do Sul do Mundo Mundo da Galáxia Partiu E depois olha Já tá com o uniforme Depois ele vai pra academia Da aula Porque alguém Alguém tem que pagar O para-brisa Eu tô sem meus papelzinhos Da marcação Mas eu dei uma foto O James tá indo lá E pedimos os exames aqui Hemografia Dosagem de não sei o que lá LDL Glicose Colesterol E também Aqui Um pedido do raio-x Pra ver o negócio do meu pé O James saiu É exames Pedimos exames de rotina Ela pediu exames de rotina Com a Bruna pediu um raio-x do pé Vai ter que fazer na rede particular E eu pedi um ultrassom aqui Desse meu cisto Que a gente acha que é cisto Que acha que é lipoma Não sabe o que é Nem ela Então ela pediu Pra garantir Então vamos autorizar ali E voltar pra nossa E vamos pra academia Ele vai parar aqui Pra ver se acha o toco Porque ele é limita Ah, moleque Meu toco Ah, acha o toco dele Chega Ah, moleque Meu toco tá no mesmo lugar Yes Meu toco Meu toco Minhas regras Ele tinha deixado o toco Depois ficou chateado Aí eu perdi meu toco Esse toco, gente Ele serve Como freio de mão Ele serve como Base Pra eu colocar o macaco em cima Porque as vezes é uma superfície Que não tá tão retinha Eu boto o toco Boto o macaco em cima E é um toco Que rodou 25 mil quilômetros Né, galera Né, qualquer toco Manda um like aí Pelo nosso toco Deixei o ovo A melhor parte Pra você Que eu te amo Muito obrigado Bom, galera Com um cafezinho Com cuscuz Finalizar Finalizar o dia Com chave de ouro Tudo no tempo de Deus Nós vamos resolver Tudo que tiver de resolver Depois de um vidro quebrado Uma picada de abelha Já passamos Vários momentos aí Uma hora triste Uma hora feliz Uma hora gratidão Uma hora positividade E encerramos o vídeo assim Bem, tranquilo Tamo de boa Tamo com saúde Mas é tudo certo E essas coisas acontecem Passamos um ano Sem acontecer nada de ruim, né Coisas materiais acontecem Ou coisas materiais Não importam A gente luta depois Pra conseguir, né E é aquela coisa As pessoas sempre perguntam Pra gente assim Ah, vocês não acham que é perigoso Viver na estrada Vocês acham que não é arriscado Mas pensa A gente tá na nossa cidade Né Tamo em casa E aconteceu um acidente Então você pode acontecer Um acidente com você Indo pra escola Indo trabalhar Indo passear Dentro da sua própria cidade Você não precisa estar no mundo Você não precisa estar viajando Acidentes acontecem em qualquer lugar Então Vocês têm que tomar cuidado E se prevenir em todos os lugares Não é porque você tá na estrada Que vai acontecer alguma coisa Então Sem medo Vamos pra estrada Vem com a gente Vamos terminar a nossa preparação E vamos levar vocês até o Alasca Lembra de curtir, compartilhar Comentar E ativar o sininho Valeu Tchau Cafézinho de manhã Com o de tarde Que eu misturei Não Café misturado Café arrequentado Tava metade da cafezeira Com café Aí eu fiz só mais um pouquinho E misturei Nossa Você tá só a mãe Vem Vai bem Não pode desperdiçar nada Nessa vida Danske tek 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 Tchau, tchau.